Olá, vamos ver nesse vídeo o conceito de ABM, Account Based Marketing, a ligação dele com a abordagem de ICP, ADRK e Profile, e quando, digamos, escolher uma abordagem, quando escolher outra. Vamos às definições. ABM, ou ABM, em inglês, significa Account Based Marketing, ou seja, Marketing baseado em contas, onde as contas são seus potenciais clientes, praticamente uma lista de clientes, sendo que ICP, ADRK e Profile, significa definir clientes a partir de características. E por que a gente fala de nicho, mercado nichado, mercado não nichado? Porque, obviamente, se você tem, por exemplo, no seu mercado tem, no máximo, sei lá, mil empresas que podem comprar a sua solução, não adianta ficar definindo as características para depois ir atrás dessa empresa e forma de ser automatizada e tal. O que é importante definir essa lista mesmo é começar a ir atrás dessas listas, dessas empresas. Então, a gente está falando de mercado nichado, onde a automação nem sempre, digamos, é uma solução. E como é um mercado bem nichado, mais do que fazer automação, tem que fazer um trabalho manual e personalizado, ou seja, a gente vai fazer uma, vai definir uma linguagem, uma abordagem personalizada para cada empresa, porque, às vezes, a gente vai até usar a gíria daquela empresa que a gente está atacando. Então, obviamente, por ser um mercado muito nichado, significa que o ticket médio tem que ser alto para justificar essa abordagem que é prevalentemente manual e personalizada. Então, a gente está falando, nesse caso, de mercado nichado, de ticket alto em empresas relativamente grandes. Já, por exemplo, se o seu mercado é mais amplo, né, você está com o mercado, por exemplo, de, sei lá, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 200 mil potenciais empresas que poderiam comprar a sua solução ou até um milhão, Então, obviamente, fica um pouquinho mais difícil gerar uma lista. Podemos até trabalhar por lista, mas são várias listas que a gente vai gerar. Então, todas essas listas, digamos, que têm que ter algumas características em comum. Empresas que têm que ter um tamanho em comum, ou uma casa de tamanho de empresa, de localização, se já usaram a nossa solução, enfim. E aí, a gente, então, define as empresas por características, e aí que entra uma abordagem de ICP, a dia que eu falo, ou seja, eu defino as características das empresas que eu quero atacar e vou atrás e vou começar a gerar listas para ir atrás dessas empresas na prospeção. Obviamente, a gente entende que isso aqui é para mercado não michados, né, michado o que significa? Um mercado muito distrito, muito pequeno, se tem um mercado com poucas empresas, eu pego uma coluna atrás delas, personalizada a linguagem, a abordagem. Caso o mercado seja mais amplo, aí justifica mais uma abordagem semi-automatizada. Eu falo de semi-automatizada porque sempre deve ter uma parte de personalização e, pelo menos, nos scripts que a gente vai adaptar, que, bom, tem que falar, enfim, do mercado, de como a gente conhece o mercado, da nossa solução e tudo mais. Então, o ticket, nesse caso, pode ser menor do que o ticket de um ABM, de uma abordagem ABM, mas também não pode ser muito baixo porque, se for muito baixo, não deixa de ter uma abordagem, uma parte, digamos, manual nesse processo, até porque eu posso fazer na automação, abrir portas, mas depois eu preciso gerar um relacionamento com essas pessoas, com essas empresas que não estão me procurando. Então, tem sempre uma parte manual nesse processo, então, esse custo, obviamente, uma abordagem manual, tem sempre um valor mais, um custo mais alto do que a abordagem automática. Então, isso aqui é justificado sempre por um ticket que não seja muito baixo, senão a gente não vai ter um ROI positivo, não vai ter um bom retorno de investimento. Mas, nesse caso, como tem um pouquinho mais de automação, aí a gente pode permitir tickets, digamos, menos altos do que a ABM. Então, a ABM, que é um base marketing, marketing baseado em conta, atende nichos, ou seja, listas fechadas, nichos pequenos em ciclo de mercado e o ticket deve ser alto. Já para abordagem ICP, o mercado não precisa ser lixado e o ticket médio não precisa ser tão alto, também não sendo muito baixo. Até a próxima. Tchau.